O que é o Chico Mineiro? Era peão dos boiadeiros, hoje, porém, com tristeza, recordando das proezas, das viagens e motins. Viajamos mais de dez anos, vendendo boiada e comprando, por este rincão sem fim. Mas, porém, chegou um dia que o Chico apartou-se de mim. Fizemos a última viagem Foi lá pro sertão de Goiás Foi eu e o Chico Mineiro Também foi outra pataz Viajamos muitos dias Pra chegar em Nouru Pino Aonde nós fazemos a noite O mar prestado divino A festa é sua água tão boa Mas antes não tivesse sido O Chico foi pareado Por um homem desconhecido Acabou-se o som da viola Acabou-se o Chico Mineiro Depois daquela tragédia Fiquei mais aborrecido Fiquei mais aborrecido Não sabia da nossa amizade Porque nós dois era unido Quando os seus documentos Me cortou o coração Fiquei mais aborrecido Fiquei mais aborrecido Fiquei mais aborrecido Fiquei mais aborrecido Das viagens que eu fazia E ele era meu companheiro Fiquei mais aborrecido 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 Fiquei mais aborrecido